Glória a Deus, pois nada pode parar aquele que semeia a semente do reino de Deus Vá em frente e fulha com alegria! Parapapararara, parapapararara, parapapararara Parapapararara, parapapararara, parapapararara Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher O fruto que hoje temos nas mãos é o que nos fazia sonhar Com muito trabalho guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé Valeu a pena esperar o Senhor, mais uma vez foi fiel A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de chubilu Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de chubilu Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus Parapapararara, parapapararara, parapapararara Parapapararara, parapapararara, parapapararara Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher O fruto que hoje temos nas mãos é o que nos fazia sonhar Com muito trabalho guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé Valeu a pena esperar o Senhor, mais uma vez foi fiel A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de chubilu Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de chubilu Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de chubilu Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de chubilu Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de chubilu Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus Parapaparararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Obrigado.